Bom dia! Começando aqui o nosso viés de mercado, mas antes eu gostaria de pedir a vocês que curtissem, seguissem o perfil aí, curtissem o viés para eu continuar com este trabalho e encaminhar para os amiguinhos, seguir o perfil. Eu quero atingir meus seguidores até o final do ano. Bom, mercado está uma merda, uma merda. Bolsas lá fora em queda, o que é normal, né? Porque também a gente teve aí praticamente, sei lá, duas semanas de alta, só batendo topo histórico, né? Tanto Europa quanto Estados Unidos e a gente segue aí, Europa, Estados Unidos, tudo vermelho. O Treasury, que é o tesouro americano para 10 anos, está em queda, o que mostra aí que não é uma queda aí das bolsas no sentido fundamentalista da coisa, né? Para mim é uma realização e eu vou falar também outros motivos que pode estar influenciando aí a queda. O Brent também está em forte queda, aí 2,70, é... 68 dólares, né? Eu lembro que eu tinha falado que eu podia chegar aqui, né? Em 66 e parece que está vindo para esse... para essa cotação. O S&P, essa queda aí não é nada no diário. Pinto. Então, assim, não tem muita coisa que se preocupar com bolsas lá fora. Agora, tem uma coisa aí que está causando um certo estresse, que é a merda que o Biden fez de sair do Afeganistão de qualquer jeito, como está acontecendo e está dando merda lá. Os talibãs já estão fazendo o diabo, entendeu? E ele está tomando porrada lá nos Estados Unidos, né? Por causa dessa merda que ele está fazendo. É... depois de 20 anos. E aí isso está causando aí um... causando ruído na bolsa, tá? É... uma notícia boa é o minério de ferro, né? O minério de ferro, né? Que fechou aí em alta essa madrugada. Ainda bem, tomara que continue assim. Mas lá na China também está pressionando muito, né? O... o... o não crescimento, né? Com restrições nas empresas, para que elas não... não cresçam. E uma delas é também as restrições de empresas que têm como insumo minério de ferro, né? Para que elas... aumentaram as restrições para que elas consumam menos, para não pressionar o preço do minério de ferro. O que eu acho aqui... é... que uma hora isso... é... nossa conta não vai fechar, tá? É... aqui no Brasil, é... política, né? O... a gente tem a questão fiscal, né? Do... a reforma de IER, do IER, que vai ser na quarta, e tem essa celeuma aí da reforma, da PEC dos precatórios aí, para parcelar os precatórios, né? É... falando em ruído, o Bolsonaro vai pedir ao Senado uma abertura lá de processo processo contra... processo de impeachment, né? Provavelmente contra o Alexandre Moraes e o Barroso. Não vai dar em merda nenhuma. Isso... é só... é só ruído. E... é... o que realmente interessa para a gente é como é que vai ficar a reforma fiscal. fiscal. E é isso que tá fazendo o preço na bolsa, na nossa bolsa aqui. É... a gente deve ter um baquezinho aí em petro hoje, por causa dessa queda do petróleo. E... é... como eu tinha falado, né? Tem bastante risco da bolsa vim aos 117 mil, né? Então, quando chegar aqui, a gente vai ver como é que... como é que vai tá a situação... é... para ver se vem aos 113 ou não, tá? Mas... vamos ver a abertura hoje. Aqui pelo índice... a gente já viu que perdeu a PV2... aqui o índice futuro, tá? Quem não sabe o que que é isso, bota aí no Google ou me pergunta depois aí no... no Direct. É... é... aqui a PV2 também. E aqui no índice já abriu perdendo a PV2, né? E já ganhando a linhazinha vermelha. Então, tá atendendo também a vim aos 117, assim como eu tinha falado aqui. Tava na dúvida ainda, porque só o... fez um leque aqui, fazendo um leque 72, eu tava mais enviesado a achar que realmente vai perder esse suporte aqui. mas por essa candle aqui da... da... da sexta-feira, né? Me deu uma esperança de... de... é... nascer... positivo. Então, fiquei bem... bem... indeciso aqui. E aí vendo as... as notícias de hoje, né? Vendo a abertura do índice... meu viés de mercado hoje vai ser de baixa. De baixa. Não tem... é... nada assim que me dê... algum alento aqui pra... a não ser, né? Tem aí as... as siderúrgicas... que pode dar uma segurada, tá? Então, por causa disso... meu viés vai ganhar uma bolinha amarela. E duas vermelhas. Tá? Então é isso, pessoal. É... vamos ter cuidado aí com os trades. Também não se empolguem em ficar entrando muito em put, tá? Em opções. E... fiquem atentos às oportunidades de compra. Muita empresa boa aí... caindo em suporte. Então... vamos aguardar. Tá bom? Valeu, pessoal. Bons trades aí. Cuidado. E continue seguindo aí o nosso canal, o nosso perfil. Um abraço.